Oi gente, tudo bem? Bom dia, tudo na paz? Pessoal, hoje tá chovendo, hoje é sábado, chovendo Mas a gente vai ter que dar uma saídinha A gente vai dar um pulinho ali em Andradas, resolver uns problemas, tá? O Willian tá aqui, ó E estamos aqui esperando o Lucas, o Lucas chegando, a gente já vai, tá? E vocês vão com a gente, é claro Daqui Lever é artinho, né? Caramba, de novo, né? A de Andradas até lá deve ser uns 40, né? 50 Que louco Não tô aguentando esse homem falar desse jeito Mantenha-se na direita, por mim, right? Direita? 400 metros de longe ainda, right? Eu não sei o meu perfeito, tem que gravitar os paparazzi Não, é bonito a cidade Ah, eu não achei não Eu queria ir lá na Casa Geraldo, Lucas, onde é? Tem lá pra trás Capaz Quando você vem pela estrada de terra, você passa em frente a ela Andradas, pra quem não conhece, é a cidade do vinho Eu tô morrendo de rir aqui com esse... Como é que chama, Lucas? Um Waze GPS Com esse GPS aqui, gente Tem hora que xinga gente pobre Vira pobre, vira Vira esquerda, pobre Esperar um pouquinho pra vocês ouvirem a voz dele Olha a igrejinha, que linda Mas essa não é a Matrius, não, né? Acho que é É? É? Nossa, mas é pequenininha Bonita a igreja Eu gostei dessas montanhas aí, ó Tá animadinha a cidade Gostei, viu? Olha os barzinhos cheios Ó Os barzinhos cheios Comentado a cidade O GPS aqui tá a voz de Michael Jackson Por isso nós estamos dando risada Gente, olha lá o tamanho daquela montanha ali, ó O ponto perto de Pocha de Caldas Perto, assim, entre aspas Eu acho que já essas montanhas aqui Já faz parte do Vulcão, né? Porque é Pocha de Caldas Dizem que é dentro De um vulcão Aqui a gente já saiu do centro Então, estamos num bairro aqui Que eu não sei como chama Olha ali, ó Montanha Pertinho das montanhas Nossa, é o pé da montanha, né? Olha lá, esse bairro aqui Lugar gostoso Oi, menino Tá de chuva Choveu bastante no caminho Mas aqui não tá Tá seco o chão Acho que ainda não choveu aqui Só chuva, gente A gente já tá voltando pra casa Nem gravei nada lá não Porque já tava chovendo Aí o Lucas fez o que tinha que fazer lá E a gente já voltou Agora estamos chegando aqui em Pinhal Vamos ver Se a gente achar algum lugar assim Aperto pra combi A gente pode Senão a gente vai embora direto E aí É a primeira de fora saída da minha, ainda, é rotatório, né? É a primeira de fora saída da minha, é rotatório, né? É a primeira de fora saída da minha. É a primeira de fora saída da minha, é a primeira de fora saída da minha. É a primeira de fora saída da minha, é a primeira de fora saída da minha. Então, o lago é aí, na barraca. É aquele dia a gente comeu nas barraquinhas, mas já não tinha foto. É carpa descramba. E a igreja daqui de Pinhal é bonita. Essa é a igreja. Bem antigona, né? Ai, ai, ajeita não embora com fome, né? Por que, Luz? O Amin ensinou errado? Não, eu me entrei em casa. O Amin, por meio com a mulher da pôr. O que que ele falou? Esperar. Espera, pobre! Você tá apaixonado, né, seu Amin? Gostei patinou o Waze, pôr. Ai, ai. Espera, pobre! Você pegou errado! Eu adoro esse trecho aqui, acho tão bonito. Quer dizer, o que eu adoro esse trecho aqui. É bonito cantar de sol, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Will. Tchau, tchau. 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 tá? Não esquece de se inscrever aí no canal e tocar o sininho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!